Música Para complementar essa manhã, eu quero chamar então para a conferência Grito Latino, Fotografia Documental de Nostra América Maiúscula, Facundo Cardeira. O Facundo é fotógrafo, documentarista, independente, militante social e estudante do Centro Argentino Fotográfico e autor da exposição fotográfica Grito Latino, que está aqui em frente no hall, onde todos vocês podem apreciar, podem ver ainda hoje. Estudiem muito para poder dominar a técnica que permite dominar a natureza. Acuérdense que a revolução é o importante e que cada um de nós só não vale nada. Sobre todo, sejam sempre capazes de sentir, em lo mais hondo, qualquer injustiça cometida contra qualquer e qualquer parte do mundo. Essa é a qualidade mais linda de um revolucionário. Carta despedida de Ernesto Guevara a seus filhos e filhos. A Habana, Cuba, 1965. Con este extracto de carta que Ernesto Guevara le escribió a seus filhos en aquellos anos, hoje quero iniciar esta charla. Como todo buscador de corta edad, o Che se lançou por um caminho de mudanços que traeriam ideais marcados e, nesta busca, encontrou revolução. Buenos dias a todos e a todas. Sou Capundo Carrera, de Buenos Aires, Argentina. Fotógrafo documental. Hoje quero contar desde a minha mirada fotográfica o que é haver transitado por sete países de Latinoamérica com conflitos permanentes, com cambios que giraram ao neoliberalismo e, com eles, a resistência dos povos. Haber documentado durante dois anos diferentes realidades sociais de Latinoamérica concluyou nesta exposição que hoje ve e que reúne dez obras de a dignidade dos povos en continua resistência. Principalmente agradeço a as autoridades do Instituto por convocarme e darme a posibilidade de compartilhar esta experiencia fotográfica con ustedes. Foi no diciembre de 2015 que decidimos con a minha companheira, a Yaren Rojas, transitar a Nostra América, desde o sul até o norte de Sudamérica, que depois traería diferentes vivencias em México, com o Congreso Nacional Indígena e junto ao Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como também, na Cuba, Pós Fidel Castro. A ideia desta charla é poder contarles desde o caminho as vivencias dos povos mediante fotografias e sensaciones vividas. O primeiro lugar que transitamos foi bem ao sur, em Neuquén. Conocimos a nación Mapuche que habita de um lado e do outro de la cordillera. Que non é ni argentina ni é chilena. É unha nación que viene soportando o saqueo de sus tierras desde 1890. Esa experiência foi muito boa, porque conhecemos também os conflitos de saqueos de terra por parte de Benetton e Lewis, empresários europeos e amigos do atual presidente da Argentina, Mauricio Macri. Subindo por la cordillera, recorrimos Bolivia a principios de 2016. Este país tiene o único presidente de pueblos originarios de Latinoamérica. Un trabajador de la tierra que combate a entrega de recursos naturales a las grandes multinacionales. Este presidente se chama Juan Evo Morales Aima. Mientras compartimos algunas imágenes del recorrido por Bolivia, de las imágenes que he tomado fueran en diferentes visitas al país andino. Personalmente, já havia tenido a posibilidad de recorrer cinco ou seis veces diferentes departamentos del país hermano e vi su crescimento sostenido en diferentes momentos post-culturales de la región. Aquel año 2009, Evo Morales foi reelegido con el 64% de los votantes. O aquel 2014, ganhando de nuevo. Los caminos sinuosos para transitar mejoraron un 100%. Como assim também a identidade dos pueblos entre grandes transformaciones que tuvo Bolivia. Já en el 2016 é víctima de uma campanha violenta e sucia por parte dos meios de comunicación. Uma modalidade bastante conocida que baja desde o norte contra os países do sur. Este referendo, depois da campanha sucia, tem como consecuencia que perde o referendo para volver a postularse nas próximas elecciones. presidenciales. Igual, a corte fallou a favor de Evo Morales e vai poder ser reelegido. Bueno, pero para que esto sucediera, sucedieron diferentes movilizaciones incontables a favor do actual presidente, do qual o povo triunfou e hoje faz que a transformação possa continuar. Bolivia não escapa a baixada de linha que vem desde o norte com esta ideia de cambiar por o simple hecho de cambiar, talvez escondendo neste cambio a oportunidade de regresar a manejar a campesino e campesina como parte do mercado haciéndole perder seus direitos conquistados em estes 13 anos. Subindo por o lado de Titicaca o lado sagrado que se hace a máis de 4.000 metros de altura chegamos a Perú. Pisamos Cusco en plenas elecciones onde competían por quedarse con o encargo de presidente Keiko Fujimori e Pedro Pablo Kuczynski. Ambos traerían políticas neoliberales para o país e sobre Keiko a su vez la condenaba a su apellido pois su padre exmandatario del país incaico con grandes hechos de corrupción y narcotráfico lo terminarían llevando a la prisión. Hoy día es indultado por la justicia pero es repudiado por la sociedad. Estos días viajando por Perú documentando fiestas tradicionales pudimos notar las calles tenidas por la típica algarabía cusqueña esperando que Karen Kuczynski el antifushimorismo es tan grande que Kuczynski fue recibido en gran convocatoria en toda la región. Las elecciones presidenciales en Perú trajeron sospechas. El conteo de votos duró tres días y en las calles se percibía el hedor a fraude pero el ganador resultó Kuczynski con el 50,12% de votantes. Lo que se observaba en aquellos años lo confirmamos tan solo un año después cuando regresamos a la ciudad de Cusco y nos encontramos entre otras cosas con un largo palo docente bajas en su salario que incluían cortes de ruta alterarían el turismo y hasta su principal tradicional fiesta Inti Raimen sería intervenida por docentes padres y alumnos que acompañaban a este clan. El pueblo rechazó fuertemente el mandato de Kuczynski quien terminaría dejando la presidencia involucrado en hechos de corrupción. La magia del pueblo peruano es su amor a la tierra. La Pachamama Susapus dioses de la montaña en continuo agradecimiento a lo que nosotros llamamos recursos naturales ellos plantean desde la conciencia un problema a corto plazo que los países del sur no estamos pudiendo ver por el llamado progreso. Pero regresando a nuestro viaje por Latinoamérica Ecuador recorrimos mucho esas tierras ese país tan pequeño que en tan solo un día lo podemos recorrer por tierra en toda su extensión. Este país tiene mucha identidad campesinas campesinos pueblos originarios variedades de frutas un país comprometido por mantener los ideales las convicciones y confiando en Rafael Correa que dejaría en mando a Lenin Moreno ambos del partido Alianza País. Este trastazo no fue exitoso ya que Moreno hizo alianzas con personajes sucios de la derecha opositora para llevar adelante una presidencia sin sobresaltos. También achicó de gasto público sin generar nuevos empleos cabe mencionar sus acuerdos con el presidente Santos de Colombia también de derecha. Ahí pudimos visitar Puyo y recorrer comunidades originarias amazónicas que nos recibieron con rituales y nos dieron su bendición para lo que vendría. Entrando en Colombia nos dirigimos a Cartagena de Indias porque sabíamos que en octubre de aquel 2016 se firmaría un acuerdo entre las FARC y el gobierno. Ese día desde temprano cubrimos el evento donde acudieron los presidentes de toda la región todos vestidos de blanco como si ese gesto garantizaría el fin de la violencia en Cartagena de Indias que es uno de los lugares con más desigualdad en Latinoamérica. Este acuerdo de paz fue firmado con éxito lo único que faltaba era el voto del pueblo algo tan básico y esencial como para que el acuerdo tenga legitimidad una semana después se abriría los centros de votación donde la gente truncó el deseo del presidente y el pueblo negó el histórico acuerdo firmado días atrás por lo injusto de sus atenuantes pero eso ya no era tan importante para el presidente la foto ya estaba tomada junto a esa imagen entre Santos y Timochenko líder de la FAG la propia la propia la propia del presidente sumaba unos cuantos puntos en materia internacional como único presidente de Colombia en intentar traer paz al país afectado meses después la próxima foto sería con el premio Nobel de la paz mi punto de vista de Colombia es que aún la sombra del narcotráfico y los gobiernos neoliberales le quitan la alegría que realmente el colombiano merece las vivencias con la gente de dicho país fueron muy buenas pero hay mucho descreidimiento y malestar con la política partidaria el acuerdo de paz fue un claro ejemplo de lo poco que el gobierno le interesan los reclamos sociales luego de visitar Argentina los países andinos Ecuador la costa norte de Colombia nos dirigimos a un nuevo destino que traería aprendizajes quizás de los más importantes en temas de organización de artesina lucha y revolución nos dirigimos al límite entre Guatemala y México una región que contiene la mayor población indígena de México en lugares tan claros como Chiapas Tuxla Gutiérrez o Cozingo el lugar que sembró la alegre reprendía en 1994 los días que corren desde aquel primero de enero donde se dijo que no que no querían un México sin ellos ni ellas ese convenio de libre comercio entre Canadá Estados Unidos y México que se estaba por firmar iba a sumergir a los trabajadores y trabajadoras de la tierra en la más grande miseria con organización luego de muchos años se llamó un levantamiento popular en ciudades como San Cristóbal de las Casas por parte del EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional de ahí emergió la figura del subcomandante Marcos y la comandante Ramón entre otros referentes campesinos campesinos y campesinas esos días el mundo puso los ojos sobre Chiapas debido a la matanza indígena el gobierno de Ernesto Cedizo no se prestó al diálogo y atacó a la población civil con asesinatos violaciones a los derechos humanos y al cabo de tres meses gracias a la presión internacional se frenó esta matanza y se llegaron acuerdos como el pacto de San Andrés se formaron grupos de campesinos y campesinas como el Congreso Nacional Indígena que ocupa comunidades y naciones originarias pero las violaciones a los derechos y saqueo a las tierras deforestación contaminación de los ríos y lagunas siguen actualmente sucediendo en México el gobierno de Enrique Peña Nieto lleva adelante su trabajo junto al narcotráfico y el resultado siempre es el mismo asesinatos violencia pobreza temor y mentiras como siempre los que pierden son los que menos tienen y en este contexto la gente lleva adelante sus vidas porque esta es la realidad desde hace muchos años y la que no tiene vías de cambio en un futuro cercano pese a este presente las organizaciones campesinas presentaron por primera vez en la historia de México una representante originaria chamada María de Jesús Martínez conocida como Marichuy con caravanas por todo el país se intentó llegar a las firmas que pedían autoridades del sistema electoral en México para que ella pueda postularse como candidata independiente a la presidencia de México 2018 mucha gente se sumó pero las trabas fueron muchas y Marichuy no llegó al objetivo más allá de todo los pueblos indígenas de México insisten en construir desde la lucha en mi estadía en las comunidades originarias al sudeste mexicano entendí el trabajo voluntario y solidario por mantener una estructura fuera del capitalismo que envuelve a México tuve la oportunidad de presenciar charlas dictadas por el subcomandante Marcos hoy día su nombre pasó a ser Galeano en honor a un compañero asesinado por el Estado México tiene historia tiene mucha historia de revolución tiene Frida Kahlo Miliano Zapata cultura de raíz maíz mujeres empoderadas y la belleza en su geografía y en su humanidad fueron días importantes de trabajo colectivo que quedarán marcadas en mi memoria y en algunas de estas imágenes que hoy les traigo para compartirles por último fuimos a conocer la realidad del pueblo cubano por el legado de Fidel Castro al mando de su hermano Raúl Castro Cuba es dignidad solidaridad y lucha y sobre todas las cosas alegría que envuelve a cada país a cada habitante de su país es su gente su amor propio la revolución conocida y la defensa de la misma la vida en Cuba es distinta a cualquiera en cualquier parte del mundo pura y exclusivamente por el bloqueo inconstitucional que ejerce Estados Unidos sobre la isla ya hace más de 50 años de modo que Cuba está imposibilitada a crecer a nivel mundial en cuanto a las relaciones exteriores que pueda tener con otros países como funciona en el resto de Latinoamérica partiendo de esta base podemos afirmar que debido a esto Cuba ha creado un sistema paralelo en donde supo salir adelante y sostener en el transcurso de los años una sociedad consciente de su realidad y dedicada al futuro y crecimiento de su país para ellos y por ellos mismos Cuba es un país agradecido a sus líderes que los llevaron a la independencia desde Martí hasta Fidel pasando por el Che y Camilo Cienfuegos próceres para todos los que ven al triunfo de la revolución como la salida de la indigencia y las bajezas más grandes que vivieron por tantos años de dictaduras neoliberales manejadas por los grandes terratenientes de la isla en combinación con los gobiernos de Estados Unidos Si hay algo admirable es su manera de reinventarse ellos no eligieron padecer este genocidio el más largo de la historia como bien expresa un cartel que vimos en La Habana pero ellos si saben convivir con esto la educación pilar esencial para el futuro de un país los jóvenes practicando todo tipo de deporte todo cuenta por parte del Estado que tiene gran presencia en las necesidades básicas de las personas algo que sobresale definitivamente no hemos presenciado en ninguna parte de América en todo este recorrido andante Cuba tiene un pueblo que creció con el triunfo de la revolución y que crió a sus niños y niñas con valores de la solidaridad de la unión y el bien común por encima del beneficio propio en nuestros días aquí hemos intentado hablar con muchas personas para que nos cuenten sus experiencias diarias dentro de este sistema y casi en su totalidad las respuestas fueron positivas con respecto a su actualidad y futuro del país tanto es así que existen cientos de lugares por todo el país llamados comités de defensa de la revolución en que muchos jóvenes están dedicados a sostener el proyecto revolucionario y llevar adelante un mejor país todos los días desde la creatividad y la organización ya de regreso en nuestro país de origen nos encontramos con una Argentina en crisis por falta de trabajo por la violencia institucional y el encubrimiento por parte de nuestra ministra de seguridad las manos asesinas a Santiago Maldonado un joven que defendiendo la causa mapuche como propia al sur de Bariloche fue asesinado y su cuerpo desaparecido durante más de tres meses gracias a la presión social finalmente Santiago apareció lo aparecieron muerto en un río con bajas temperaturas por las condiciones climatológicas de la región por él pedimos justicia como también por Rafael Nahuel un joven mapuche baleado por la espalda a manos de gendarmería para fines de 2017 en el Congreso de la Nación se vivieron jornadas muy difíciles y se sancionaron leyes contra jubilados para bajar su mensualidad afuera a las calles salió la gente a manifestarse y la policía reprimió de manera brutal en mis 7 u 8 años como fotógrafo jamás había vivido tantas balas de goma gases piedras volar como aquellos días del 14 y 18 de diciembre son tiempos de injusticia fueron jornadas de luto y de tristeza infinita nuestro trabajo como fotógrafos documentalistas tiene la obligación de no ser indiferente con el momento que atraviesa nuestro continente de todas las fotografías que vieron en esta charla quiero destacar la fotografía del subcomandante Marcos que no solo fue una hazaña fotoperiodística sino también una tarea militante que es la de difundir la voz la voz de los nadie y creo que por este camino tenemos que ir todos y todas debemos pensar actuar y animar a vivirnos desde otros paradigmas no solo diciendo sino haciendo buscando la coherencia entre la palabra y el gesto poniendo la impaciencia impaciente en esta construcción tenemos que ir todos sin discriminación los intelectuales y los artistas los cojos los mudos y los ciegos los que pueden y los que no pueden ver es darnos ánimos encendernos los fueguitos recuperar los ideales tener siempre encendidas las luces de este circo aunque los payasos estén tristes la soda de los trapecistas derruidas y la carpa remendada el circo de la vida de una nueva vida debe continuar y está en nosotros muchas gracias 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 una serie fotográfica increíble muy bonita que reveló una gran jornada por algunos países de los ciudadanos Voltando aqui para a cena e aí fazendo um deslocamento, eu trabalhando a obra do Rodolfo Ons, teve uma coisa muito curiosa nos anos 60, que vai se forjar desde a matriz estadunidense, que são as escolas de adestramento sindical. E essas escolas de adestramento sindical, elas se espraiam, como é Rodolinha, pela América Latina. E elas vão reorganizar o movimento sindical que, por exemplo, em Argentina, chegou aos limites de ser combativo revolucionário, e eu sugiro que a galera pegue o documento da existência peronista revolucionária, os textos das cartas do Raimundo Ongaro, que é o secretário-geral da CGTA, a Confederação-Geral dos Trabalhadores Argentinos, o Raimundo Ongaro chega a, digamos, a reivindicar a participação dos trabalhadores nas organizações políticos e militares que estavam se forjando naquele momento. Ou seja, estavam indicando, estavam fazendo uma vertente da loja sindical para o movimento da luta armada peronista nos montonheiros. No entanto, por outro lado, já já vou encerrar aqui, por outro lado, o que acontece? Há a superestrutura ideológica que vai atuar juntamente aos movimentos sindicais, atestando esses movimentos sindicais e conformando, quem sabe, um novo sindicalismo que enterra o Brasil, que vai dar naquilo que a gente experimentou no final dos anos 70 e início dos anos 80 no ABCD Paulista. Um sindicato já completamente adestrado à contratualidade burguesa, com a perda total do horizonte revolucionário. Eu queria encerrar, então, aqui a questão, como é só, para onde a gente vai? A gente vai para o interior do Estado? É esse o lugar? Quer dizer, é tentar ver o mundo que a gente perdeu, o que a gente está perdendo, o que a gente ainda pode, quem sabe, reconquistar? Mas o que é o interior do Estado? Entende? O interior do Estado é sempre uma casa, uma forquilha. E aí, a última alegoria, para encerrar, de fato, me vem o Lavor Arcaica do Raduana Sá. E no Lavor Arcaica do Raduana Sá, diante do homem faminto que volta do deserto, o sultão, o submete a todo tipo de expectativa, né? E a todo tipo de, quase como uma espécie de sermão das montanhas, para que ele tenha acesso, digamos assim, àquilo de que ele padece a níveis mais elementares e fundamentais, ele tem de passar por uma espécie de tráfico de ilusões. E, em um dado momento, em um dado momento, esse faminto fala assim, a impaciência também tem os seus direitos. A impaciência também tem os seus direitos. É isso. Obrigado. Bom dia, gente. Eu sou o Rubens Lopes, sou jornalista, formado aqui nessa universidade. E, durante toda a minha graduação, eu fiz pesquisa, estudei a América Latina, junto com a Elayne, o Nildo, o Rampinero, o Paulo Capela, e toda a equipe do Instituto de Estudos Latinoamericanos. E, durante a minha graduação, eu fiz um trabalho com os povos indígenas aqui do Brasil, com os guaranis aqui, um trabalho coordenado pela professora Beatriz Paiva, e junto com o Cristofan, que é um guaraní aqui de Santa Catarina, trabalha junto com as comunidades indígenas. E também sou repórter na Rádio Comunitária Campeche, onde trabalho com a Ana Tavares. E sou também jornalista no Sindicato dos Trabalhadores da Energia Elétrica de Florianópolis. Bom, a minha pergunta vai para o Facundo. Antes, eu dou as bem-vindas. Muitas graças pela presença. O subcomandante Marcos, ele cita o livro do Rui Brecht, do Fahrenheit 451, onde ele fala do papel da comunicação, e fala da importância dos meios independentes, alternativos, para o registro da memória coletiva. Então, eu atuo como fotógrafo também, cobrindo bastante manifestações aqui em Florianópolis, e esse trabalho de registro imagético com essa estética que a gente busca, desde um olhar que vem e é criado desde abaixo com as comunidades, vai muito nesse sentido, no entendo, de preservar essa memória coletiva para que ela não se acabe. Então, Facundo, eu gostaria que você comentasse também, vendo aqui que tem bastante estudantes do Colégio de Aplicação, e o Colégio de Aplicação é um espaço de formação também que a Danusa sempre traz os estudantes. Então, eu já vi muitos jovens desses nas ruas, já registrei muitos rostos desses nas ruas, assim como os servidores também municipais que têm acompanhado a greve, parabéns pela presença aqui. E queria que Facundo comentasse a importância desse trabalho, que você faz também, para a preservação dessa memória coletiva, para que a revolução tenha rostos, e sejam todos coloridos, como nas imagens do Facundo. Obrigado. Em relação ao Facundo, já tinha visto o trabalho do Facundo, eu acho muito importante para nós, somos marxistas, quando a gente discute a possibilidade da revolução, quando a gente discute os dramas humanos, que são causados pelo capitalismo, a necessidade da gente ver esse drama, da gente não só ver esse drama, mas de não apenas estar na sala estudando, mas a gente estar também caminhando na estrada, que eu chamo das estradas vicinais, das estradas de terra. E eu, como jornalista, tenho um pouco essa prática de caminhar, respirar, sentir o cheiro, não me compreende? E esse é o seu trabalho, quer dizer, essa decisão argentínica, levarística, de sair pelos caminhos dentro da América para mostrar essas caras, é muito legal. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque, no geral, quando a gente pensa a fotografia, eu penso o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo de denúncia, mas é um fotógrafo de denúncia que tem recursos, e muitas vezes esses recursos são doados por essas mesmas empresas que provocam aquela desgraça que ele fotografa. Isso é uma coisa que me deixa muito mal. E aí, quando vê um guri como tu, que caminha e que faz independentemente, e que está ali vendendo as suas fotos para poder promover a próxima viagem, isso também é uma coisa que a gente precisa dar valor. Seria muito fácil trazer o Sebastião Salgado aqui, mas ele já anda por aí muito e com esses recursos. Então, é legal trazer também pessoas que possam mostrar esse trabalho que se faz de maneira muito... de luta mesmo. Eu queria falar um pouquinho dessa experiência de andar por aí sem recursos e tal. É isso. Lutu e o faculio. Eu creio que a virtude é a foto. Eu, bom, em isso tudo, sou apenas um curioso. E dou uma opinião assim de passo. Mas a virtude é a foto que ele faz a si mesma. E eu creio que há uma desconexão entre o texto e a foto. E essa desconexão vem do fato de que há um intento em seu guião de dizer, agora aqui os governos progredos. Mas os governos progredos são parte do problema. Não são nenhuma solução. E na foto isso não aparece. Então, eu diria, inclusive o trabalho, o trabalho, para comentar com o de Ricardo, a degradação do trabalho, não aparece. E em muitos aspectos dos hotéis é quase um... E te digo aqui muito claramente. Além disso, como o fez o Che em a película, é quase uma invitação ao turismo. Em vários aspectos, coisas do valor, etc. Mas eu te señalo isso, que eu escuto, não sou um homem da estética, eu creio que é o revés. Pedro, vendo isso, digo, aí é esses dois problemas. A foto tem que hablar por si mesmo. Gilberto não lhe gusta, Pedro. Sebastião Salgado tem essa virtude. O trabalho aparece. Aparece. Aparece, professor Gilberto. Sim? Aparece. E... Que não lhe gusta, é grande, tampouco me importa, é assim. O que passa com Sebastião Salgado? Ele ensina o mundo do trabalho. Aí está claro, tu vidas, e seu largo projeto, e ademais, outra virtude de Sebastião Salgado, mais além da plata que tem instituições, da estabeleção, é o fato de que tem um projeto de largo prazo, Gélis, seu projeto, é de largo prazo, de 20 anos. Ele não está agarrado a governos. Não. Um governos aqui, outro governos lá. Um pouquinho de Alva Morales aqui, um pouquinho de Chávez lá. Ah, isso não resulta. Se estamos falando de revolução, é... tem que tratar da revolução, em sério. Então, as duas coisas que eu queria... Vamos a começar com a última. Vamos a começar com a última, que talvez está mais fresco, e poderia ser mais enriquecedor ao debate. Eu acho que... tem dois visiones, que é a de fotoperiodista, fotoyornalista e fotógrafo documental. Em a parte de fotógrafo documental, que é a que eu cancito, em este viado que fui documentando, entra a cultura local, que, aunque pareça, quizá, uma invitação ao turismo, são os povos originários e sua cultura, que é o que eu tento mostrar. Como eu disse, talvez tenha uma incongruência com o texto, porque também queria mencionar no texto a realidade que atravessa esse país. Porque se no texto falaria da cultura local em 8 países, poderia estar mais de 40 minutos. Mas, eu aceito, e me parece muito válido a crítica construtiva de isto. E, bom, que é bem claro que eu não estou fazendo um trabalho de documentar os conflitos em cada região e só mostrar isso, senão a parte cultural da região Bolívia com os povos originários, como eu mencionei no texto, e também mostrar um pouco disso, que geralmente são silenciadas ou ser produto de revistas ou para o marketing esses povos originários. E, talvez, trazer-los a este debate é enriquecedor, porque são silenciados nos meios estes povos. Então, sim destacar que o fotoperiodismo, como Salgado e esses projetos que também mostram, e a fotografia documental, em algum ponto, se bifurcan esses caminhos. Mas, nada, fazer um resumo de sete ou oito países com uma mesma temática seria um pouco mais complexo demonstrar. assim que, bom, não sei se resuelve a pergunta agora, mas também. Bom, com o que disse Elan e Rubens, eu acho que nós temos de ferramenta da Câmara e a visão de poder mostrar ao mundo, porque as redes sociais que criticamos ou que não nos gostam de ter invasivo, hoje são meios que estão em nosso favor, em bom uso e na boa discussão para, porque antes, não sei, os periodistas, talvez, que saíram a buscar informação a outros meios, hoje o mundo está muito perto e as problemáticas as podemos resolver acertando-nos nesses encontros também. Então, eu acho que evidentemente que temos uma grande ferramenta e o bom uso nos vai mostrar ao mundo a situação, a realidade do que passa a teu barrio, a tua cidade, a tua país, a tua região. Então, eu acho que não pode ficar dentro de um... a fotografia não pode ficar dentro de uma exposição, onde vendemos nossos quadros e nos acertamos e contamos acerca de como tome essa fotografia. Se não, mesmo, hoje, que há aqui algum paro, por falta de paro, vou estar indo agora em umas horas a documentar isso e poder usar a câmera como factor de movimento. E invito a todos, a quem goste da fotografia, a comprometerse com esta realidade e nós, temos uma visão bastante optimista com o tema de poder da revolução real e não que quede na lírica ou na poesia. Então, podemos mostrar e comprometernos e, uma luta, acompanhar com a outra e unir os povos. Eu acho que a ferramenta, a câmera, a visibilização com a câmera e o bom uso nas redes sociais nos pode levar a grandes cambios de consciência, sobre todo. assim que eu acho que com isto vamos. Muito obrigado. Bom, primeiro, de nada, disculpen o idioma, graças por fazer o esforço de entenderme, de compreender e as autoridades de estes congresos, muito importante por os tempos que estamos vivendo, é muito, muito importante a união e escuchar, debatir, pensar, estes encontros fazem rica a qualidade humana das pessoas e traem novos cambios, pensamentos, é estar em movimento e renovar-se para a luta e unir-nos e discrepar-se também entre colegas, conhecidos, ver para onde estamos, pero sabendo que o único enemigo é o neoliberalismo e o capital, então, nada, agradecer sobre todo a todos vocês, a cada um de vocês. muito obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Tchau.